A gente está colocando essa tecnologia nos nossos aeroportos vitrins, eu posso dizer assim, nós estamos falando de Congonhas e Santos Dumont, o mundo inteiro olha para Congonhas e Santos Dumont, especialmente agora com as nossas rodadas de concessão. Então, de fato, colocar essa biometria funcionando, um barco mais seguro funcionando nessa fonte aérea, uma das fonte aéreas mais famosas do mundo, a fonte aérea de São Paulo, Congonhas e Santos Dumont, de fato, é um formato histórico aí para o país. E, muito importante, a presença dessas duas empresas estatais, demonstrando que o governo está antenado, o governo tem agilidade, tem flexibilidade, tem condição de fazer o que há de mais moderno no mundo. E, de fato, nós estamos sabendo o que há de mais moderno no mundo. Nós estamos colocando o aeroporto no Brasil, mais uma vez, como referência, como benchmark. Você pode ter certeza que nós já estamos recebendo, vamos continuar recebendo investidores do mundo inteiro, perguntando, olha, como é que é isso? Me explica esse negócio direito ali. Como é que é essa história da biometria? Funciona mesmo? Eu posso dizer, meus senhores, funciona. É incrível como funciona. E é uma questão de frações de segundo, a abertura facial, a checagem na base social do dedo, e depois a resposta e a abertura do portão.